A primeira vitória da corrida 1, a gente teve aí um ano conturbado, com desclassificações, com problemas, quebras, classificações ruins, e agora a gente conseguiu aí a primeira pole do ano, primeira posição na primeira corrida, tendo outras duas, então a terceira vitória do ano, é fantástico, ainda mais saindo de Santa Cruz do Sul com quatro vitórias agora, né? Então, saindo invicto em vitórias aqui nessa praça, uma praça que a gente adora estar, e espero que realmente essa fase continue até o final da temporada. A gente sabia que a gente estava vindo para lutar pela pole, aí teve a infelicidade de encontrar o Digão, agora no final da prova foi quem eu encontrei, eu sinto muito por ele, porque ele teria tido uma corrida, um outro tipo de corrida, então foi legal encontrá-lo ali, a gente deu uma acelerada um do lado do outro, ele é um menino que está crescendo, que merece os resultados bons, foi uma pena o que aconteceu ontem, mas deu um valor maior até para a minha equipe, que ficou até uma e meia da manhã reconstruindo, então ganhar essa corrida por eles é o máximo da história, para 50 anos, nada mal, eu fico muito feliz, ficou um momento muito importante da minha vida, e tem que usufruir, tem que continuar fazendo aquilo que a gente ama, está gostoso, é um momento gostoso que eu só posso ter gratidão no meu peito. Obrigado.